Senta que lá vem a história. Vamos lá. Então, no início, mais antigo da cultura védica, a gente não tinha o Ayurveda como algo digno. Era o período dos Arthavans. Nesse período dos Arthavans, a situação era tal qual que a gente deveria viver suficientemente bem, fazendo, digamos assim, as nossas atividades pedosas, no sentido de manter não só a nossa prática de rotina saudável, mas a nossa prática de sadhana espiritual. E para essas pessoas que seguiam esse estilo de vida, elas raramente ficavam doentes. Aqui a gente já, no capítulo 2, vai vendo que na medida em que a gente está cuidando da nossa rotina e a gente está fazendo menos besteira, o natural do corpo é não ficar doente. não é o natural do corpo ficar doente. Ok? E se você faz as suas rotinas Ayurvedicas, ou se você entre acha que faz as suas rotinas Ayurvedicas, a sua mente também meio que fica ok. Ok? Então, tem muita gente até hoje que fala que existiam três Vedas e não quatro. Ok? Ele é chamado de Rig Veda, Sama Veda e Ayurveda. Basicamente, isso daqui era tudo que você precisava para viver bem. O próximo, Arthava Veda, já é um lugar problemático onde a questão de lidar com as doenças se torna um tema, digamos, de pauta daquele governo, daquele Veda. Ok? E nesse momento, os Arthavans eram meio que pessoas, entre aspas, pagés, entre aspas, bruxos, que não faziam muito parte do lugar bramínico central da existência. Eram pessoas, assim, meio que mal queridas, meio que mal, mas em algum grau aceitas. Porque, às vezes, o estilo de vida da população que deveria ser um já não estava mais. E, digamos, aquela cultura era boa para te manter saudável, mas ela não era boa para curar a sua doença. Ok? Então, isso deve ter acontecido lá pelos 5 mil antes de Cristo, 7 mil antes de Cristo, 10 mil antes de Cristo. Considerando que, do ponto de vista da cronologia contemporânea, Rama aconteceu lá por volta de uns 5 mil antes de Cristo. Krishna lá por volta de uns 3 mil antes de Cristo. Então, existia um momento onde as pessoas começaram a viver mais em vilas do que em florestas, ou em comunidades de um rixe sendo, digamos, o guia daquela população. Sabe que nem a gente teve Antônio Conselheiro, aqui no Brasil? Antônio Conselheiro, de alguma forma, muito cuidado com essa comparação. Representa o conceito de cultura védica, onde existia, entre aspas, um padre ou um Brahmin, guiando o estilo de vida daquela comunidade. Do ponto de vista da cultura védica, a gente saiu do macaco por rixes que, digamos, foram enviados para o universo, e a gente, digamos assim, aprendeu a alcançar o status humano, dessa forma, e não lá na África, ou qualquer coisa que seja. Ok? Então, dentro desse contexto, ali por volta de 10 mil, 8 mil, 7 mil, etc., as pessoas desgrudaram do estilo de vida bramínico e começaram, de alguma forma, a viver em conglomerações urbanas. E essas conglomerações urbanas, gente, não é com o Covid que isso começou a dar pau, não. Desde 10 mil antes de Cristo, etc., o negócio está começando a dar pau. Um porque você fica mais fácil de transmitir micróbio, etc., e outro porque você começa a comer mais grão, você começa a comer comida que está, digamos, armazenada, você não come comida mais no pé, etc. Ok? Então, essa grande viagem na linha histórica do tempo, assim, lá para trás do Ayurveda, quer dizer o seguinte. Em algum lugar do espaço-tempo, os brâmins dali começaram a ter um problema com os aratavans, que eles faziam algum tipo de medicina que funcionava, mas era uma medicina, digamos assim, que tinha muito espaço para magia negra também. Dentro do Ayurveda tem um treco chamado branco e escuro, ou qualquer que seja. Onde a gente hoje em dia chama esse contexto de magia branca e magia negra. Ok? Então, no momento em que você começa a aprender a mexer nos elementos, você pode fazer isso para curar pessoas, e você pode fazer isso também para fufu pessoas. Ok? O voodoo, originalmente, não era necessariamente para você ficar espinhando as pessoas, etc. Isso é uma forma de voodoo. Mas, entenda que existia um problema que era um certo abuso do poder místico que, de alguma forma, esses aratavans tinham. E, em algum lugar, ainda tem. Isso, do ponto de vista contemporâneo, mais ou menos vai ser chamado grosseiramente de tantra. Ok? E aí, dentro desse contexto, começou a passar uma revolução, digamos assim, astronômica na civilização. e a civilização começou a ficar, entre aspas, mais racional e menos devocional. Saiu da idade de leão e de câncer, entrou na idade de gêmeos e, na era, ou o que você quiser chamar, na época, de gêmeos e touro. E as pessoas, cada vez mais, começaram a usar ervas como tratamento e menos mantras. Ok? Essa transição, a gente pode falar no Ayurvedês, que é primeiro do Atreya Punarvasu, que é, digamos, um cara que a gente pode chutar lá para, sei lá, oito mil antes de Cristo, seis mil antes de Cristo, etc. Depois vem uma outra, digamos assim, geração, que é a do Agnivest, que já está, digamos, com esse protótipo de Ayurveda científico. Científico no sentido de que você meio que tem critérios analíticos e racionais para resolver o que você está falando. Quando a gente fala assim, toma essa erva e faz essa benzedura que vai te ajudar, isso não é exatamente científico nem analítico. Não quer dizer que não funcione, não quer dizer que não seja válido. É só mais artavânico. Ok? E menos, digamos assim, que é uma palavra que vai surgir, que é de Vaidya. O Tcharak, ele ainda nem era tão referido como o Vaidya, ele era referido como o Muni, porque o Tcharak é meio que o borderline da tradição dos artavans para alguma coisa que era chamado de Tcharakas, ou aqueles, digamos, médicos ambulantes. Tcharakas significa assim, um cara que fica rodando. Ele era tipo uma versão por um outro tempo dos artavans, onde cada vez mais ele falava de ervas e de emplastos, e cada vez menos ele falava de mantras e rezas e defumações. Ok? Tudo tem seu valor, gente. A questão é o tempo histórico onde cada coisa é aceitável ou não. Ok? E agora a gente vai chegar nesse Tcharakasya padarata, que é o seguinte, temos um problema, que é precisamos explicar para a pessoa o que estamos fazendo. Antigamente, o artavan chegava lá, você fala, olha, eu não tenho que entender nada, e nem você tem que me explicar nada. Eu só tenho que receber o tratamento e você ir embora. O tratamento era uma dádiva, no sentido de que você recebia sem querer entender. Não havia essa necessidade. Ok? E muitas vezes você querer entender meio que atrapalhava o processo, em algum grau. Ok? Num outro contexto, você de alguma forma querer entender, você de alguma forma precisar entender para o teu sistema prânico se abrir para aquele tipo de cura, se tornava importante. E é nesse momento que existe uma revolução científica dentro do Ayurveda. E digamos assim, se você jogasse toda a enorme contribuição do Tcharakasya está fora, e você ficava só com isso, isso ainda assim seria uma grande contribuição ao que a gente pode chamar de ciência analítica não animística do Ayurveda. Ciência analítica não animística do Ayurveda. é gravar? Gravar. O que isso significa? Significa o seguinte, se você tem uma relação causal não explicável, isso não vai ser considerado como ciência, você pode considerar até como tratamento. Aonde isso vai cair dentro do Ayurveda? Num treco chamado de Divya ou Daiva via Pacharaya de Kitsa. é a parte que o Ayurveda meio que encapsulou o Diote, os Romas, etc. e fala, a gente não tem muita certeza como isso funciona, mas ainda assim é a única coisa que às vezes funciona. E a gente vai deixar isso meio que no canto da história. A gente não vai cortar completamente, mas a gente vai tirar do plano de frente do que vai ser chamado de um Ayurveda chamado Yukti via Pacharaya de Kitsa. Ainda vai ter um outro treco no meio que é chamado de Satwa Vajaya de Kitsa que vai ser um Ayurveda mais psicoterapêutico. Mas é como se assim, esse Yoga psicoterapêutico ele fosse um pezinho no Daiva via Pacharaya de Kitsa que é, digamos, esse Ayurveda mais animístico, mas de encantamentos, vamos chamar assim, no bom sentido da coisa. E um pezinho no Ayurveda e o que tiver a Pacharaya de Kitsa no Ayurveda entre aspas, mais científico, cartesiano, analítico, racional é a palavra que é meio que adequada para ver e em sânscrito isso vai ser Yukti. Por isso que chama Yukti via Pacharaya de Kitsa. Aquele tipo de tratamento que você consegue explicar à pessoa a relação causal entre o A e o B. Você só não fala isso funciona, foi assim que eu aprendi com o meu avô e eu não sei como funciona. Ok? Isso não é negado dentro do Ayurveda mas isso é colocado um pouco de lado com um grande Newton do Ayurveda que se chama Tcharaka. Se ele existiu, se ele era o Patanjia, pra gente não importa. O que importa é que uma revolução científica aconteceu dentro do Ayurveda. Que revolução científica que é o ponto central que distingue o Ayurveda da medicina unana e da medicina sida e etc. Foi um grande desenvolvimento naquela caldeirão gigantesco de Tibete, Sri Lanka e etc. Acho que é a seguinte ideia do ponto de vista fisiológico. Você tem três ou quatro dependendo da discussão com o Sushruta mas pelo menos três agentes metabólicos fundamentais, ministros metabólicos. Sabe quando você está lá no Harry Potter ou a Dumbledore é um ministro ou tem a outra mulher lá que é outra ministra etc. Então tem tipo um conselho metabólico fundamental. Ok? E esse conselho metabólico ele funciona com a seguinte regra que o Tcharak enunciou. Se você tem algum princípio metabólico disfuncional no geral o que você vai fazer para consertar ele? Você vai pegar o polar daquele princípio e contrarrestar a perturbação com esse polar. Se a pessoa está com muito Chita você vai botar Ushna e vice-versa. Se a pessoa está com muito frio metabólico no sistema você vai botar o contrário dele. Então isso é o início do que a gente poderia chamar mais ou menos que contemporaneamente vai ser meio que chamado de ciência médica e oveda. Só que para isso vai ter um treco chamado Vaischiska que o Tcharak vai meio que pegar uma filosofia que é um dos Dajmas etc. Quando a gente estiver no capítulo 3 a gente vai voltar para mastigar esse finalzinho de capítulo 2. Mas aqui a gente está começando a abrir a porta para uma revolução científica onde o que é entendido como ciência vai ser ou o que é entendido como válido do ponto de vista terapêutico vai ser reestruturado. Uma nova institucionalidade vai nascer que é a institucionalidade dos Vaischers. E essa institucionalidade dos Vaischers de alguma forma vai solapar a institucionalidade dos Arthamans em algum grau vai deixar digamos assim como 5 ou 10% ali na conta que não vai ser exatamente extinguido mas vai ser botado dentro de um parque digamos assim relativamente controlado. Ok? E essa institucionalidade vai criar como princípio central da filosofia do Ayurveda o princípio de Samana e Vixês Só que para isso vão ter seis conceitos fundamentais que vão entrar dois deles é Samana e Vixês outra é Guna Karama Drava Drava desculpa e vai ter um outro que a gente vai chegar mais para frente que é o mais digamos esquisito dos seis mas entendam a mera importância desse Newton nessa revolução científica ou desse Galileu para pegar conceitos que a gente tem na nossa história do nosso ensino médio Ok? Há o entendimento do que é Ayurveda e do como que o Ayurveda se digamos assim deve ser procedido tem uma 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 revolução que acontece aí nessa linhagem que é a linhagem do Atrepo Narvasu do Agni Vesha e finalmente do que é digamos o nosso patrono moderno do Ayurveda médico que é esse tal do Tcharak ou Tcharak se tiver em Hindi e o texto que ele digamos atribui aos professores deles que se chama Samhita o que ele aprendeu com os professores é chamado de em sânscrito Tcharak Samhita Ok? O compêndio de aprendizado aí tinham outros cinco outros vinte dependendo de como você quiser contar e tal que são essa tradição essa nova geração sabe? dos sofistas que começou com Medina entre aspas tipo aquilo dali gerou um outro contexto no sofio brasileiro aquilo dali fez uma nova era de atuação pro Ayurveda aí vai ter o Tcharak vai ter o Bela vai ter o Harita vai ter o Parashara não tudo de outros mas entenda que um novo momento de consciência social coletiva criou abertura pra um novo entendimento do que que é o processo terapêutico e aí essa palavra do que que é uma palavra que ainda não existia muito claro que é medicina mas lembrando que esses caras eles foram de alguma forma perseguidos por uma institucionalidade que eles ainda estavam contestando e que eles ainda estavam criando um novo sistema que nem a gente viu outro dia um vídeo do Pasteur e ele por mais que fosse químico francês e etc o médico estava cagando na cabeça dele então sempre que uma revolução científica e essa é uma frase do Pasteur lá desse vídeo tem no Youtube eu falo assim nunca nenhuma revolução científica foi feita sem contestação e sem tensão social isso é normal faz parte do jogo ok? bom se você gosta de filosofia da ciência isso daqui foi um oferecimento do capítulo 2 turma 5 agradecemos vocês por mais um vídeo top de aí ouvido do canal e se vocês quiserem participar da próxima turma do Ashwin aguardando de vocês tem aí na descrição do vídeo o link com mais informações vamos lá vamos ver se tem alguém vivo aí alguém vivo aí